O que é isso, mano? Nossa, galera, o que é aquilo? Nossa, meu Deus do céu! O que é aquilo, cara? Caramba! É louco, mano! Amigos, olha uma coisa estranha aqui, o que aconteceu aqui, ó. Opa! Amigos. Olha o arame, amigos, ó. Olha, isso aqui não tem nada, ó. Não perca aí, meu. Alô, amigos, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano, no canal Faz de Caveira. Tudo bem com vocês, amigos? Mais um vídeo pra vocês aí, hein, galera? Tudo bem com vocês aí? Tudo certo. É, amigos, boa noite. É, pessoal. Mais uma vez, estamos juntos aqui, hein? É isso, amigos. Bora pra mais um vídeo aí com vocês. Bora mais essa investigação, hein, amigos? Estamos em uma região aqui muito... Muito complicada, sabe? Há muitos relatos de... Assombração, há um monte de casas abandonadas, sabe? Agora que é sinistro mesmo. Censa. O que é isso aí? Opa! O que é isso? Ô! Alguma coisa arrastando aqui, hein, cara? Aqui tá arrastando. Aqui no forco, ó. Seu louco. Com licença, hein. Com licença, tá? Sim, isso, né? Bula essas coisas, né? Olha, amigos, olha. O K2 está dando os picos, é? Parece que alguém olhando aqui, né? Olha, tirei, olha aqui. Vamos lá, vamos. Os cabelos para baixo, cara. Os cabelos para baixo, cara. Boloso, né? O Lothering. É. O Lothering. Ela passa o carro, né? O Lothering. É. Nossa, o que tem isso, cara? Entendeu? Fechou com tudo na porta Fechou com tudo na porta Vai que é sinistro ali, né? Esse é o mito Amigos, olha uma coisa estranha aqui O que aconteceu aqui, ó Opa Amigos Olha o arame, amigos, ó Achei que não tem nada Não para de tremer, ó Buloso, né? Barulho de tijolo caindo Vamos para cá, vamos para cá Ó a cerca ali, o que que lá? O que é isso, cara? Bateu na janela ali, ó Bateu na janela ali, cara? Bateu na janela ali, cara, de madeira ali, ó Acredito? Eu ouvi Cisca Bulozni Cada vez Mais feio lugar aqui, né? A gente não acreditava, a gente bateu naquela janela ali. O que é isso aí? O que é isso?